E aí meus amigos jogadores, trago para vocês o teste do ELEITOR 6.1, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que ajuda bastante o canal, fortalece o canal aí com o like, lembrando vocês, fixado nos comentários, contáculo do canal e telegram do canal, desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu nome é... Tomins! O Punho do Inferno! Esse Cosmo Ardente... Puxa, que coisa mais nostálgica! Puxa, que coisa mais nostálgica! Então isso é um Deus? Round 1... Mutem! Tchau! 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 Vou contar vocês mesmo onde está! Vou contar vocês mesmo! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Você nunca verá a luz do sol novamente. Esse é o fim. Eu estou aqui. O grande eclipse está quase completo. Agora sopra pela eternidade! Já chega de confusão. Vencedor! Poder humano, você vê. É inútil. Eu fui protetor demais com este corpo. Estou aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri